A comunicação de um Deus ador, de um Deus irmão É feliz sempre uma revelação, quem tem beijo no coração Jesus Cristo é a palavra, por imagem de Deus Pai Que é vida e verdade, a suprema caridade Toda língua é comunicação, de um Deus ador, de um Deus irmão É feliz sempre uma revelação, quem tem beijo no coração Os profetas sempre noção, a vontade do Senhor Precisamos ser profetas, para o mundo ser melhor Toda língua é comunicação, de um Deus ador, de um Deus irmão É feliz sempre uma revelação, quem tem beijo no coração Nossa lei se fundamenta, na palavra dos apóstolos Joa, Deus, Marcos e Lucãs, transmitiram esta fé Toda língua é comunicação, de um Deus ador, de um Deus irmão É feliz sempre uma revelação, quem tem beijo no coração Vinde a Deus, ó Santo Espírito, brinde-nos e unidade Toda língua é comunicação, de um Deus ador, de um Deus irmão Toda língua é comunicação, de um Deus ador, de um Deus irmão É feliz sempre uma revelação, quem tem beijo no coração Que Deus ador, de um Deus aror, de um Deus abor, de um Deus ador, 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 de um Deus adorado, 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 de um